O apresentador Rafael Cortes não está nada feliz com a vida de solteiro. Em uma conversa descontraída com Mariana Godoy na RediTV, ele brincou ao falar sobre uma futura namorada. Ao ser questionado se pretende-se casar um dia, o rapaz afirmou, se você souber com quem, me diga urgentemente que eu estou desesperado. Inclusive, Rafael é um investigador do relacionamento afetivo. Ele escreveu o livro, Meu Azar com as Mulheres, no qual conta algumas situações que já passou em sua vida com o gênero feminino. Além disso, o jornalista vai lançar um álbum musical neste ano, chamado de Música Própria Brasileira. Ele também contou que ainda não mostrou suas composições para outros cantores gravarem, mas tem duas artistas que gostaria que cantassem suas músicas. Eu quero Nana Caini e Maria Betânia. O programa Mariana Godoy Entrevista vai ao ar às sextas-feiras, às 23 horas. Redação Contigo De Martins O programa Mariana Godoy Entrevista O programa Mariana Godoy Entrevista vai ao armas e à travelers. Vamos ao Mor Batteries response. Vamos ao Armoso Prevista. Ele também contou que o atacouTy музы Opul5 nos 남al. Os del więcazarенты foram 없습니다. Somos por sexo, continuarão assistindo nos nossosrada.